Esse é o rapaziada que acompanha o trabalho emersonbrasamisco.com.br Estamos aqui na loja virtual Emerson Brasa Esse pandeiro aqui de ABS A pele dele, como é essa pele aqui? Pele leitosa Pele leitosa, várias cores aqui Pode tomar azul, vermelho Pode escolher aí Tem mais pandeiro aqui Esse pandeiro aqui é de 12 ou de 10? Não, esse é o de 10, pele cristal ABS Pele cristal que está no plástico aqui Várias cores também Pandeira aqui de couro, né? Isso, de madeira e pele de cabra Pele de cabra, é bonitão pra você que faz aquele chourinho lá Tocador é ruim, né? Mas dá pra enganar um pouco Dá pra enganar, tem mais pandeiro aqui Outros pandeiros aqui Que é o mesmo grupo, várias cores Esse aqui é o de 12 Esse aqui é o de baixo Esse aqui é de madeira Esse é o de madeira, pele leitosa, pele preta Beleza? Pele leitosa, várias cores também Pandeiro de 12 aqui, ó De 12 bonitão, né? Verde aqui, ó Essa pele aqui Como que é essa pele aqui? Holográfica Pele holográfica aí, ó Tem mais pandeiro infantil aqui também, né? Pandeiro pro seu filho fazer aquela bagunça na sua sala aí, ó Beleza? Várias cores aí também Tamborim Bonitão esse tamborim aqui, ó Esse aqui é o tamborim de aço, né? Isso mesmo? De alumínio De alumínio Beleza? Metálico aqui Várias cores também Vermelho Azul Tamborim de... ABS ABS Várias cores Azul, vermelho, verde Só escolher também Mais um pandeiro aqui, esse mesmo? Pandeiro Isso Torelli Isso aqui é de ABS também, né? Isso é da... É, ABS Pele holográfica de 10 polegadas Pandeiro bonitão Agora tá chegando a copa aí, ó Tamborim De madeira Esse aqui é de madeira, hein? Esse daí é de madeira De madeira também, ó Pele holográfica do Brasil, é isso mesmo? Isso Temos também aqui, ó Triângulo Esse aqui, igual daquele forró Aquele nordestino Tirando vários modelos ali de triângulo Só filmar aí, ó Não tô gostando, você vai filmando Que é o... O chocalho, não é o chocalho? É, mais conhecido como ganzá Ganzá, é isso mesmo Ganzazinho, vários, vários Vários tamanhos, vários formatos aí, ó Tem o granolinho Tem também de ganzá De dois, de três, né? Duplo, triplo De três Tem mais, triângulo, triângulo Reco, reco, aqui, ó Vários modelos Tá cheio de porreira aqui Porque tá no estoque Guardadinho aqui, bonitão Mas tá no plástico aqui, ó Zero bala, reco, reco Duas... Duas molas Três molas também, ó Pra você tá comprando aí Vai botando aí Emerson Brasamilza Que pô, pra ver Tá burinho, ó Pele de seis De metal também, bonitão Tem mais, tem mais coisa aí Tem mais coisa aí, ó Tem mais aí Ganzá, chocalho Ganzá Triângulo O que mais? Outro triângulo aqui, ó Outro tamanho aqui E vamos ao fundo aqui, ó Agogô Pode encontrar também Agogô duplo, triplo Duplo, triplo É isso mesmo Pele aqui, ó Pele de... Essa pele aqui é pra bumbo É, pele hidráulica essa, né? Pele hidráulica Tem vários tamanhos Vários formatos aí Pra vários instrumentos Beleza? Só você escolher Esse aqui, como chama? Ganzé Não é o Ganzá, não? Não, é o Ganzé Ganzé, vários tamanhos também, ó Vou encontrar agora, gente Ó, um bongozinho aqui Da Capitã Bongô também Pode comprar também Esse bongozinho aqui Bonitão Cruzinho já tem um vendido aí Vamos ver se o rapaz vai pegar O que mais temos aí? Vamos dar o volta da roda aqui, ó Isso aqui é o que mesmo? Apoiador de pé, né? Isso aí é o apoiador de pé Beleza Tá indo aí? Tá indo aí? Tá indo aí? Tá bom? Tá indo aí? Vamos lá Tá indo aí Aqui, ó Faz cola de sal Esse aqui é o chocalho, beleza? Vários tipos de chocalho também Vamos seguir na caminhada aí, ó Mais pele, mais pele Pele, pele, pele Tudo pele Pele preta Isso aqui é... Que pele é essa aqui? Isso daí é pele... Deixa eu ver... Curadinha, curadinha, ó Isso daí é pele de estudo Pra rapaziada não fazer aquele barulho E tem mais pele agora Vai seguir aí, ó Pele de tamborim também, ó Beleza? Pele de tamborim Vários tipos de pele É só entrar na loja virtual É microfone bonitão aqui, ó Pra você Você que gosta de cantar aí no microfone, ó Karaoke Karaoke, churi Marca churi Também tem outro churi aqui Outro modelo de churi também, ó Tem os sem fios Sem fios também É bonitão também, ó Churi É só entrar na loja virtual Vou mandar e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba gmail.com Valeu